São 11 horas 48 minutos, você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, agradecemos a sua audiência. Você que está na região metropolitana de Manaus, é sempre bom contar com você aí do outro lado, nos acompanhando. Alô, Careiro da Várzea, Careiro Castanho Altazes, Careiro Castanho Altazes e Manaquiri, porque se eu não falar de Manaquiri, aí o pessoal fica meio insatisfeito. Aliás, no Careiro Castanho, a gente sempre tem reclamação, os moradores estão reclamando principalmente da falta de água, tem bomba queimada nos poços que fazem ali a transmissão de água para as casas, os moradores estão reclamando, a gente faz questão de destacar isso aqui e chamar a atenção da Prefeitura para que corrija o problema, em especial no Araçá. A comunidade do Araçá está sem água faz uma semana e até agora não tomaram providências. 11h49, está na hora da gente trazer destaque de polícia, você que nos acompanha vai ver na tela do programa da comunidade, direto da zona leste de Manaus, imagens que foram feitas pela nossa equipe na delegacia especializada em homicídios e sequestros que mostram a indignação de uma família que perdeu a Ana Carolina. A Ana Carolina foi morta, esquartejada em um crime terrível e que chamou a atenção de todos para a frieza e a maneira como as pessoas estão perdendo simplesmente o amor pela vida. Este caso chamou a atenção de todos e está praticamente desvendado. É por isso que nós estamos recebendo neste momento nos estúdios do Agora um convidado especial, Márcia Lasmar. É isso, Amaral. A gente está recebendo aqui nos estúdios do programa da comunidade o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, doutor Ivo Martins, que vai justamente conversar conosco sobre vários assuntos, mas a gente inicia essa entrevista, doutor Ivo, falando sobre o deslinde dessa questão, né? Sobre a investigação do homicídio da Ana Carolina, que foi um crime brutal. Ela foi encontrada só o tronco, depois foram encontrados alguns membros dela, terminou no último dia 8, se eu não me engano, e foi encontrado aí o maxilar dela. Então a gente está aí trazendo aqui essa prestação de contas, dizendo que parece que o caso foi desvendado, não é isso, doutor Ivo? Exatamente, Márcia. Primeiro eu queria dizer que é uma satisfação muito grande, pessoal, estar aqui com vocês no estúdio, vocês que sempre apoiam as ações da Polícia Civil como um todo, não só da Delegacia de Homicídios, dizer que é um prazer estar aqui podendo prestar contas com a sociedade, principalmente em relação a esse crime que chocou a todos. O prazer é todo moço, né? Parece que um dos suspeitos se apresentou, Jackson da Silva, Conceição, não é isso? Ele já contou como é que foi que se deu a morte da Ana Carolina? Bom, o que aconteceu nesse caso da Ana Carolina, a gente pode dizer que está absolutamente solucionado. Nós temos a convicção de que participaram desse caso sete pessoas, incluindo aí a participação de quatro maiores e três menores, todos eles identificados e mais, com as respectivas condutas individualizadas, tanto em relação à ação morte, quanto à ação esquartejamento, cuja intenção seria ocultar o cadáver ou dificultar o encontro do cadáver, mas tudo absolutamente definido. Uma dessas pessoas envolvidas parece que era o namorado dela. É, a Carol, né, como era conhecida a Ana Carolina, ela tinha alguns relacionamentos e ela manteve relacionamento com o Frank, esse que foi apresentado, foi preso ontem e apresentado aí à imprensa hoje de manhã. Inclusive, ela mantinha uma tatuagem no corpo, que é uma tatuagem igual a que o Frank tinha, né? Então, ela sim, manteve durante um tempo um certo relacionamento com o Frank, entendeu? E acabou que o Frank foi um dos partícipes dessa ação criminosa, principalmente no que pertina à ocultação do cadáver da Ana Carolina. A gente tem, Amaral, parece que um vídeo aí do Frank, que ele justamente conta como é que foi toda essa história, né, Amaral? Exatamente. A gente vai segurar um pouquinho o vídeo, não vamos colocar ainda, não. São 11 horas e 52 minutos. Quero dar um bom dia especial ao doutor Ivo Martins, agradecer a presença também aqui no programa da comunidade. E gostaria que o senhor, delegado, contasse pra gente os detalhes de como esse crime aconteceu. Como foi que eles acabaram realizando essa tarefa sórdida que a gente acaba noticiando aqui com a sua presença? Claro que sim, Amaral. Aconteceu da seguinte maneira. No dia 1º de novembro, a Carol saiu de casa com a intenção de ir para uma festa. E no meio do caminho ela foi abordada por esse grupo que estava no Igarapé do Sete, consumindo o entorpecente. E a esse grupo juntou-se um outro grupo, né, a esse grupo juntou-se um outro grupo, que inclusive pertencia ao grande mentor dessa situação, que é um menor de idade, 17 anos de idade, que é filho de um traficante conhecido aqui da cidade, que é filho do Marcos Capuzco, que se encontra preso. Então esse menor, interessado pela Ana Carolina, manteve contato com o Frank, que já a conhecia, para que todos fossem até a residência onde ela foi morta e lá continuassem uma espécie de festa privada, né, é o que eles chamam de rock. Todos foram fazer um rock dentro da casa, utilizando aí loló, que era o que ela usava, que era o que ela gostava, e cocaína. Então a base de cocaína, som, loló, eles ficaram lá fazendo o rock deles dentro da residência, quando em determinado momento o Felipe, acabei revelando o nome do menor, né, não deveria, mas acabei revelando, interessado em manter relação sexual com a Ana Carolina, convidou ela para o quarto. Ela, juntamente com esse menor e um outro rapaz que tinha uma intenção de promover aí uma relação sexual com ela. A Ana Carolina refutou no primeiro momento, dizendo que não queria, que amava o Frank e tal, mas aí houve a insistência desse pessoal. Em determinado momento, a Carol desferiu um tapa no rosto do Felipe, né, um tapa que deixou o menor muito nervoso, a ponto dele instigar os outros para que cometessem esse assassinato. Segundo declarações do Frank Amaral, o Felipe teria, inclusive, falado da seguinte maneira, eita, me dê um tapa, eu não sou comédia não, eu sou bandido, não vai ficar assim não. E a Carol gritava muito durante a ação, fazendo com que despertasse a atenção dos vizinhos, e eles precisavam conter essa situação. E a base de entorpecente, a base de drogas, então, esse menor, que é o mentor dessa situação, desferiu um golpe no pescoço da Carol, fazendo com que ela começasse a gritar, a se bater mais ainda, quando o Gênesis, que é um outro rapaz, que é o vulgo capataz, resolveu ceifar de vez a vida dela, passando a faca no pescoço dela, fazendo com que ela fosse a óbito no local, e isso os outros também furando ela o tempo inteiro dentro da casa, para que ela parasse de gritar. Depois disso, com ela morta, foi necessário o quê? Desfazer do corpo. Como fazer para desfazer do corpo? Eles tiveram uma intenção inicial, que seria fazer com que dois deles roubassem um carro, um táxi, para que colocasse o corpo dela dentro, e assim desovassem um dos nossos ramais. Foi feito, o Rodrigo e um outro menor, o Rodrigo também já está com a prisão preventiva decretada, e um outro menor roubaram um táxi, ali nas cercanias do Novo Aleixo, onde ela foi morta. E quando eles vinham com o táxi para dentro da residência, para colocar o corpo da Carol dentro, foram abordados, segundo depoimentos constantes dos autos, tanto do Frank quanto do menor, foram abordados, fazendo com que eles se dispersassem, e o carro, então, o táxi, não conseguiu chegar até o local para colocar o corpo da Carolina dentro, e isso despertou neles a ideia de um plano B. Qual seria o plano B? Justamente o esquartejamento. Precisava, então, esquartejar o corpo da Carolina para poder facilitar o transporte, ou até mesmo a ocultação. E aí que entra a participação do Frank, ex-namoradinho dela. Segundo diz o Frank em depoimento, ele seria o responsável por coletar as facas e os terçados para poder cortar o corpo da Carolina. Isso corrobora essa afirmação, o fato do Frank ter se dirigido à casa de uma das testemunhas, que teve no cartório da Delegacia de Homicídios, e comprovou que, de fato, eles foram até a residência e pediram o terçado emprestado. Essa testemunha não emprestou o terçado, não emprestou as facas. Ocasião em que o Frank foi até a residência dele, e lá ele conseguiu as facas, e juntamente com os outros comparsos, começaram a cortar o corpo da Carolina. Ou seja, um requinte mesmo de crueldade, em nenhum momento ninguém parou a situação. Massa, é um negócio inimaginável, um negócio surreal. Primeiro, motivação fútil, banal, torpe, né? Difícil até de a gente encontrar um argumento para expressar essa situação. Mas, depois disso, como eles não conseguiram se desfazer do corpo, então eles cortaram com a ajuda do Frank, cortaram, todos participaram da ação criminosa, cortaram as partes da Carolina, envolveram no lençol que estava na casa, e durante um temporal que caiu naquela noite, aí sim, levaram as partes do corpo e jogaram no igarapé, onde ela foi depositada, e as partes encontradas, dois, três dias depois. Um absurdo total. Essa casa era de quem? Chegaram, ou seja, era uma casa abandonada? De quem era essa casa? Era uma casa que estava alugada, nós chegamos tanto no locatário quanto no locador, né? Chegamos na casa, e quem utilizava a residência era esse menor, filho do traficante. Ele utilizava essa casa para poder fazer as festas privadas, que eles chamam de rock. Então, eles faziam os rock deles lá e tal, era utilizado por esse menor, que é um pequeno traficante, um traficante de médio porte, lá da área do Novo Aleixo. Como é que está... Desculpa, Maral. Pois não, Márcio, eu queria chamar o vídeo, porque esse vídeo é importante, dentro daquilo que o doutor Evo está falando, ainda trazendo... Eu agradeço, inclusive, ao delegado, que traz para a gente uma riqueza de detalhes. Começa a... E a gente vai fazendo aqui, vai montando na nossa cabeça uma linha de raciocínio que tem muita lógica, né? E talvez tenha sido muito difícil construir essa linha de investigação a partir do fato de que, basicamente, o que a polícia tinha era um corpo mutilado e, a partir dali, tinha que ter as informações para chegar até um desses suspeitos. E o primeiro suspeito a ser preso é exatamente o Franklin. Tem outros que estão foragidos e tem menor no meio também. E ele nega, em parte, ter participado de tudo isso. Vou pedir agora à produção do programa da comunidade que coloque aqui na tela parte de algo que ele acaba revelando. Solta aí, diretor. Franklin, sobre a Ana Caroline, qual foi a tua participação? Só preso em ciência, senhor. Tu só o quê? Só preso em ciência. Tá. Quem foi que deu facada nela? Foi o que o preto, senhor. O filho do Marcos Capucho? Também, senhor. E o Capataz? O que o Capataz fez? Ele participou também, senhor. Quem foi que cortou a cabeça? Foi o cu preto, senhor. O cu preto cortou a cabeça dela? Isso. Por que que Ana Caroline morreu? Não sei, senhor. Por que que ela morreu, Ana Caroline? Porque, senhor. Eles ficam com ela sem intenção, senhor. Sim, eu fui do nada. Eles ficam com ela, senhor. Eles tinham a intenção de ficar com ela lá dentro do quarto? Sim, senhor. E ela não quis? Não. Por que que ela não quis? Não sei, senhor. Porque ela te amava? Não, senhor. Ela gritava pro teu nome? Ela se recusou só, senhor. Ela se recusou a ficar com eles? Isso. Ela só queria ficar as pessoas contigo? Não, senhor. Ela não pediu pra ficar com ela, não, senhor. Ela se recusou a ficar com eles e... Eles não quiseram pedir pra vir embora e eles trancaram lá, senhor, a casa. Tu tava dentro do quarto? Eu tava, sim, senhor. Por que que tu não salvou ela? Eu não podia fazer nada, não, senhor. Ele falava que eu não podia fazer nada, não, senhor. Como é que foi a morte dela? Quantas facadas deram nela? Agora, agora não é... Agora é santo, né? Agora não tem nada a ver, só presenciou, é senhorzinho pra cá, senhorzinho pra ali. A gente agradece, inclusive, a especializada em homicídios e sequestros que nos cedeu esse vídeo. E, principalmente, a contradição está no fato de que, sim, os dois tinham uma relação. Eu queria que o delegado confirmasse isso. A Ana Carolina, inclusive, tinha uma tatuagem com o nome dele no corpo, não é isso, doutor? Sim, a mesma tatuagem que ele tinha. Eles tinham esse pacto, né, que eles fizeram uma tatuagem e tal. O Frank, ele se tira da situação, ele se coloca na cena do crime, mas ele se tira de eventual... Eles acham que pelo fato de não ter dado a facada ou de... Ou pelo fato de ele só ter conseguido a faca pra esquartejar, que ele acha que não tem participação no crime. Não é bem assim. Eu posso te dizer, Amaral, que o depoimento dele foi altamente esclarecedor. Conseguiu individualizar todas as condutas, inclusive de quem começou a esfaquear, quem foram as pessoas, inclusive esse cidadão aí que tem até um apelido impróprio, participou também, tudinho. Então, altamente esclarecedor. E isso encoteja com os outros depoimentos que nós temos lá. Tanto testemunhas, dono da casa, pessoas que ouviram, pessoas que viram toda a movimentação. Enfim, o caso está absolutamente esclarecido. Eu posso te assegurar... Quantos estão foragidos? Veja, a gente conseguiu a apreensão de um menor e a prisão do Frank. Eu tenho a prisão decretada de mais duas pessoas, dos dois maiores, do Rodrigo, do Frank e de um do Gênesis, que é o Capataz, que cortou a cabeça dela. E os outros menores também estão identificados. Aí as pessoas pensam, ah, mas a delegacia de homicídios ainda não prendeu. Veja, é importante que se diga que o objetivo da delegacia de homicídios é identificar as autorias. Isso nós fizemos, conseguimos identificar as autorias. Eles não foram presos ainda. Eles estão com o mandado de prisão nas costas deles? Certamente estão aí escondidos, pinados, mas uma hora vão aparecer. O que a gente procurou fazer é dar uma resposta rápida para a sociedade amazonense, que não compactua com esse tipo de situação. E assim o fizemos chegando à autoria. Então é natural ele se tirar da cena do crime e tal, na hora em que ele aparece. Mas no depoimento, no depoimento formal no papel, ele deu detalhes esclarecedores do caso. É importante dizer também que a delegacia de homicídios, ao elucidar o crime, identificar, individualizar a conduta, como o doutor Ivo muito bem está dizendo aqui, desde o início, eles apuram essa responsabilidade, finalizam o inquérito policial e aí vai caber a justiça fazer a tipificação, colocar aí quantos anos cada um vai ter que pegar durante o processo penal. Então a delegacia praticamente resolveu, elucidou o crime todo. Exato. O que a gente precisa fazer é ter o depoimento dessas outras pessoas que estão foragindo, justamente para corroborar aquilo que nós já temos. Quem está foragido? O senhor consegue identificar esse aí? Esse aí é o Gênesis, é o vulgo capataz, é o que cortou a cabeça dele. Segundo o depoimento dos constantes dos autos, ele teria dito para o menor de idade, aí você está fazendo errado, deixa que eu faço. E passou a faca na cabeça. Esse é o Rodrigo, eu que tentou roubar o táxi, sem sucesso, que fez com que eles aderissem à ideia de esquartejar o corpo. O Rodrigo também está foragido. Tem dois maiores foragidos, dois maiores presos. Tem um maior preso, olha, a participação contou com sete pessoas, quatro maiores e três menores. Os três menores, todos identificados e um já encaminhado à delegacia de apuração de atos infracionais. Dois maiores, inclusive o mentor de todo esse fato está foragido. E em relação aos quatro maiores, eu tenho a prisão de três maiores, um já efetivamente preso, que é o Frank, e tenho esse cidadão que tem o apelido impróprio aí, que passou, que a gente tem o primeiro nome, que se chama Wesley, que nas próximas horas a gente está efetivamente qualificando para poder inserir também o pedido de prisão dele. E o outro maior? Rapidamente, Marcelo. O maior, só para te dizer, os maiores, Rodrigo, que apareceu aí, o Wesley, que a gente está pretendendo qualificá-lo, Gênesis, que é o Capataz, e o Frank, que está preso e apresentado para vocês aí. Eu não posso deixar de perguntar, no meio de uma investigação como essa, porque acredito ser uma investigação muito difícil, falei agora há pouco, o primeiro elemento que se tinha era um corpo sem cabeça e sem membros, que foi achado boiando aqui na Zona Oeste da capital. Então, qual que foi a parte mais difícil dessa investigação? Acredito que isso também acaba levando para a sociedade, para quem está nos assistindo neste momento, um pouco do trabalho da DHS, do quanto é complexo esse tipo de investigação. Amaral, toda investigação é difícil, toda investigação é muito complicada, tem as suas respectivas peculiaridades, mas o que nós procuramos fazer é sempre seguir um roteiro relacionado à mecânica dos fatos, relacionado aos últimos passos da vítima, relacionado à motivação, e para depois chegar na autoria. Então, a gente procura identificar primeiro esses quatro passos, essas quatro premissas, e a partir daí envidar as diligências necessárias para poder chegar aos autores. Como eu te falei, dentro dessas premissas, a autoria é a última coisa que a gente busca. A gente procura entender a mecânica, pegar os últimos passos da vítima, entender a motivação para aí sim chegar na autoria. E aí a gente conta com vários aspectos. Primeiro, ressaltar, é importante que se diga, o corpo de investigadores e de escrivãs que dotam a delegacia de homicídios. Eu tenho servidores do mais alto gabarito lá, servidores motivados, servidores competentíssimos e comprometidos, porque é importante que se diga isso, porque na verdade eu que apareço, mas eu, na verdade, faço parte do processo. Os meus investigadores e os meus escrivãos, digo meus enquanto titulados da delegacia de homicídios, são pessoas que são abnegadas, não tem dia, não tem hora, e conseguem chegar à autoria, por quê? Porque são comprometidos. A própria população, a família da Ana Carolina, colaborou também muito conosco em relação aos últimos passos dela. Nós tomamos algumas medidas técnicas, judiciais, que a gente chama de medidas assecuratórias, algumas medidas cautelares, que vão servir para garantir a efetividade do processo. Então, a investigação é por um todo complexo. A gente conta muitas vezes com sorte, apoio da população, apoio da família, enfim. E principalmente conta com a população. Então, nós divulgamos aí duas fotos dos envolvidos nesse esquartejamento da Ana Carolina, essa morte da Ana Carolina, e a gente conta com a população para denunciar o paradeiro dessas pessoas que ainda não são de conhecimento da delegacia, mas que já estão com o mandado de prisão decretado. Então, você liga para o 181, não precisa se identificar, isso é extremamente importante, não precisa se identificar, mas você dá logo essa resposta também, porque a gente sabe que a delegacia, tantos policiais civis, quanto os policiais militares, trabalham incessantemente no combate à criminalidade, mas precisam da ajuda da população. Rapidamente, doutor Ivo, ontem nós conversamos, nós mostramos o vídeo da morte do médico oftalmologista, como é que está as investigações desse caso? Caminhando, a questão da morte do doutor Egídio, ela tem peculiaridades diferentes do caso da Ana Carolina. Então, essa investigação também é tratada com a FICO, os vídeos estão passando aí dele saindo para a morte, ela tem um outro tipo de peculiaridade. Eu tenho uma outra equipe, que é a equipe da Zona Leste, trabalhando nesse caso, também são investigadores de alto gabarito, e a gente está tentando agariar informações. Encontramos um pouco de dificuldade, principalmente pelo fato, como eu te disse, da peculiaridade que o caso requer. Tentando estabelecer algumas conexões externas do médico, que pudessem fazer com que alguém tivesse um motivo, uma motivação de matá-lo. A gente já sabe que ele foi sequestrado aí por pelo menos três pessoas, uma que está aí no volante do veículo e as duas que o abordam na saída de casa, conforme está passando aí agora. Mas precisamos saber quem são essas pessoas, nós não sabemos ainda. Infelizmente, nós traçamos todo o trajeto que ele fez, do local onde ele foi abordado na residência dele, até o local onde o corpo foi encontrado. Nós temos o trajeto, mas por incrível que pareça, não conseguimos, não conseguimos sequer identificar a placa do veículo. E a gente fala, ah, mas foi um gol vermelho. Tudo bem, mas gol vermelho nessa característica, na cidade são 1.400. É, já puxamos, a gente cuida disso, mas a gente tem algumas dificuldades agora. Existem investigações que a gente consegue desvendar mais rapidamente e outras mais demoradamente. A gente acredita que esse caso do Dr. Egídio ainda vai levar algum tempo, mas temos plena convicção de que vamos chegar aos autores. Nós também temos. Antes de mais nada, muito obrigada, viu, Dr. Ivo, por estar conosco hoje aqui. Eu acho que o ano foi um ano positivo, que eu digo, em relação ao resultado dessas investigações. Nós ouvimos e acompanhamos todos os dias aí com o senhor, toda essa prestação de contas que a Delegacia de Homicídios e Sequestros fez para toda a imprensa, né? E aí a gente vê todo esse resultado e a gente acha que a Delegacia está terminando o ano ainda, tem um mês e pouquinho, mas está terminando o ano com saldo bastante positivo. Eu agradeço, primeiro, a oportunidade de ter vindo prestar contas aqui com a sociedade. é meu dever, né, enquanto delegado da Delegacia de Homicídios. Estou inteira à disposição de vocês, sempre que for demandado, virei. Tá? E deixar claro também o posicionamento do governo do Estado, né, através da Secretaria de Segurança Pública. O Dr. Sérgio, ele presta todo o apoio possível e imaginário à Delegacia de Homicídios, assim como o Dr. Raimundo Assioli, né, como Delegado-Geral de Polícia Civil, apoio irrestrito, mesmo diante da crise, né, por qual passa o Estado e o país, no geral, sempre procurando nos prover de recursos necessários para chegar à elucidação desses crimes. Então, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande. Estou sempre à disposição de vocês para os esclarecimentos que fizerem necessários. Ok, a gente vai aproveitar essa disposição. Muito obrigada, Dr. Ivo. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 10 minutinhos. Pode participar conosco também do programa da comunidade ligando para os nossos telefones, 3307-3951 e 3307-3952. Amaral. Obrigado, Delegado Ivo Martins, pela presença no programa da comunidade, trazendo para a gente detalhes importantes na solução de crimes que até então não tinham nenhum tipo de caminho para serem solucionados, mas pela competente polícia que nós temos, acabam tendo, sim, uma solução e uma resposta para a sociedade. 12 horas e 10 minutos. 11 agora, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Ainda nesta edição, imagens de um mandado de demolição na Zona Leste de Manaus, que causou polêmica. Muita gente se disse despreparada, não foi notificada pela Justiça, mas teve que se retirar dessa área, uma área de proteção ambiental na Zona Leste, e o programa agora explica tudo o que aconteceu já já, por meio dos nossos repórteres. Mas você que está ligado com a gente também, neste momento, vai acompanhar mais uma dica da Marcia Lasmar na tela para você. Marcinha, está chegando, fique atento. Chega! Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos, e como toda mulher, sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga, e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. O Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo! Obrigado, Marcinha. 12 horas e 12 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você que já é cliente avant-card ainda nesta edição do programa. Agora a gente tem mais surpresas para você. Vale a pena conferir. Vale a pena ficar aí do outro lado de olho nas oportunidades que só a avant-card traz para você, meu amigo. Está pensando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. É muito sério. Ainda mais quando a gente fala de crise, viu? Fim de ano chegando. Oportunidade só para quem é cliente avant-card. Daqui a pouco a gente explica por quê. Enquanto isso, você que está ligado com a gente nesta edição do programa da Comunidade, ainda vamos trazer destaque de comunidade e polícia. Só que neste momento, nós temos mais uma entrevista rapidinha, entrevista especial. Márcia Lasmar, conta para a gente o que é. Amaral, a gente está recebendo aqui a presidente do grupo de apoio aos pais adotivos do Amazonas. Tudo bom, Dona Iracy? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Márcia. Obrigada pela audiência, pela oportunidade. Imagina o prazer todo nosso. Vai acontecer o primeiro Enoapa aqui em Manaus, né? O que é o Enoapa? Aqui em Manaus é o primeiro. No Brasil, ele é o oitavo. É o encontro norte-nordeste de grupos de apoio à adoção, que está acontecendo hoje, amanhã na Ubra, dia 2021. Sediado aqui em Manaus e realizado pelo GAPAM, Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas. E lá vai acontecer o quê? Olha, essa é uma oportunidade única para o norte de discutir assuntos envolvendo a adoção. Adoção ilegal, adoção internacional, adoção na mídia, a motivação das famílias adotivas, o processo, uma reflexão sobre o ECA. E esse envolvimento, ele se dá em todas as áreas de proteção à criança e ao adolescente. Todo o judiciário, a área da saúde, a área da educação, conselhos tutelares, promotores, juízes. E isso nós temos 15 pessoas chegando nesse momento, de hoje para amanhã, de todo o Brasil, 15 palestrantes, conferencistas. E aqui nós temos 20 representantes que vão estar participando das mesas simultâneas de discussões. Esse Enoapa, ele é direcionado para profissionais ou também para aqueles pais, para aquelas pessoas que desejam adotar, não sabem como é que fazem, não sabem quais são os critérios jurídicos, legais, como é que é que funciona, para quem é direcionado? É aberto ao público em geral, né? Todos aqueles que têm interesse sobre essa temática. Até porque é para a família adotiva, para a família que está pretendendo adotar, para os acadêmicos, porque hoje ainda há uma dificuldade muito grande de falar sobre a adoção, falar sobre as novas configurações familiares, tudo que envolve a família dentro da instituição de ensino superior. Também voltado a todos aqueles profissionais da área do direito, serviço social, pedagogia, psicologia, que estão aí interessados ou trabalhando na área. O evento vai acontecer nos dias 20 e 21 de novembro na Ubra, que fica lá no Japiim. É importante dizer, tem duas entradas, tem uma entrada lá pela General Rodrigo Otávio, que você pode pegar ali quem está indo sentido centro-bairro, e tem uma entrada também ali pelo Japiim, naquela rua da Seduc, lá no finalzinho, que você pode ter acesso também à Ubra. Quais são os horários? Olha, começa 8 da manhã, né? O credenciamento de 8 às 9, a abertura às 9 da manhã, vai até as 6 da tarde no primeiro dia. No segundo dia começa 8 da manhã também, e termina mais ou menos umas 9 horas, porque amanhã nós temos o encerramento com o Imbaúba, e no sábado temos o encerramento com o Boi, né? Vamos ter também a Deise e a Janis, vai ser muito animado. Você sabe que nós temos uma música tema, que é o Amor Incondicional, ela foi composta e é tocada hoje na Jardis pela dupla Deise e Janis, que são mães adotivas também, então vai ser um dia muito festivo. Ok, você que quer mais informações, pode ligar para o telefone 996-18-1898. Muito obrigada, Iracine. Eu que agradeço, espero você lá. Muito obrigada. Olha, você que está aí do outro lado, não saia daí, a gente volta já já.